O prefeito de Nova Olinda, Temístocles Domingos, do PSD, de 50 anos, foi entubado na noite de quinta-feira no Hospital Municipal de Campanha, de Araguaína. Ele foi internado na unidade há cerca de uma semana, após ser diagnosticado com a Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado dele é considerado estável. A entubação foi necessária para preservar a saúde do paciente. A informação da Secretaria é que a primeira-dama, Simone Gonçalves, também foi diagnosticada com o coronavírus nesta quinta-feira. Ela foi internada em leito clínico no mesmo hospital em que o marido se encontra. Simone aguarda o resultado de exames e passa bem. Nova Olinda registrou, até esta sexta-feira, 745 casos confirmados da Covid-19 e 32 mortes desde o início da pandemia. Temístocles Domingos da Silva é empresário no ramo de iogurte e derivados do leite. Nas eleições de 2020, foi eleito pela primeira vez para comandar a Prefeitura de Nova Olinda, alcançando mais de 3.100 votos.